8 de abril, a maçonaria. Definir maçonaria é tarefa ingente, uma vez que a instituição define-se no dia a dia, dentro e fora das lojas. A definição mais comum pode ser instituição que tem por objetivo tornar-se feliz à humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito à autoridade e à religião. É evidente que as virtudes nomeadas em qualquer terreno prestam-se a redimir a humanidade. No entanto, a definição é individual, vista por duas óticas, pelo próprio maçom procedendo a uma autocrítica, pelos profanos diante do comportamento individual do maçom. Um deslize cometido por um maçom compromete a definição, uma vez que o profano não compreende a instituição como um todo. Logo, a responsabilidade individual torna-se relevante e cada maçom, de per si, deve observar a si mesmo e conter os ímpetos distorcidos dos seus irmãos. Ser maçom não é apenas ser membro de uma loja maçônica, mas sim comprovar ter sido iniciado. Um autoexame periódico seria mais que conveniente. Se cada um puder definir-se, o conceito de maçonaria ressaltará para os profanos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti